Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar na aula de geografia sobre os tipos de vegetação que existem no Brasil. Vocês sabem quais são? O primeiro tipo de vegetação que vamos destacar foi notícias pelas queimadas. Falamos da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo e apresenta também a maior biodiversidade. Alguns até mesmo chamam a floresta amazônica de pulmão do mundo. Ela ocupa grande parte do território nacional, principalmente na região norte, no Mato Grosso e no Maranhão, além de alguns países da América do Sul. As espécies vegetais que se apresentam ali na floresta amazônica, em geral, são espécies de folhas largas, que são comuns em climas equatoriais quentes e úmidos. Também há uma grande quantidade de espécies animais. Os mais conhecidos são os jacarezas, as jibóias, açucuris, macacos e também jabutis. A Mata de Araucária é um outro tipo de vegetação encontrada na região sul e no estado de São Paulo. Sua vegetação é típica de regiões de clima subtropical e é formada em especial por árvores com folhas em forma de agulha. Uma das mais famosas delas é o pinheiro do Paraná. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos do Brasil em espécies de fauna e de flora. A sua vegetação é bastante característica, destacando-se árvores de grande porte com folhas largas. Mas, infelizmente, há apenas 5% da mata nativa da Mata Atlântica. Isto porque o homem já tenha destruído por muitos anos. Onde hoje você vê grandes cidades, em especial na região sudeste, ali havia antes grande parte da floresta ou Mata Atlântica. Ocupando 800 mil quilômetros quadrados, A caatinga, que é o próximo tipo de vegetação que vamos destacar, é o bioma exclusivamente brasileiro. Ela é típica da região semiárida do Brasil, onde predomina a região nordeste, nos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pertambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí, e também pegando parte do estado de Minas Gerais. A sua vegetação é marcada por plantas que se adaptam ao clima seco e também a pouca disponibilidade de água. A fauna é representada por grandes quantidades de répteis roedores e também da famosa arara azul. Agora, falamos da Mata de Cocás, outro tipo de vegetação brasileira que ocupa áreas no estado do Maranhão, Piauí e Tocantins, sendo seu bioma caracterizado como uma zona de transição entre a Amazônia e o Sertão Nordestino. A vegetação é formada predominantemente por palmeiras, como, por exemplo, o babassu, a carnaúba e o buriti. Outro tipo de vegetação do Brasil é o manguezal, que é encontrado em diferentes áreas litorâneas, onde desagam os rios. Esse bioma é caracterizado por uma área alagada de fundo lodoso e salobro. Os principais animais que se encontram por ali são caranguejos e ostras. Outro tipo de vegetação bastante conhecido no Brasil é o Pantanal. Esse bioma é considerado um dos maiores planícies inundáveis do mundo e o Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, também pegando um pedacinho do Paraguai e da Bolívia. Elas simplesmente, mais de 3.500 espécies de plantas e vários animais como jacaré, capivara, onças, tucanos. O segundo maior bioma do Brasil é o cerrado. O cerrado está presente em diferentes estados do Brasil, predominantemente na região centro-oeste. As características principais do tipo de vegetação do cerrado são árvores com caule tortuoso e o solo com poucos nutrientes. Os animais que habitam o cerrado são o tamanduá bandeira, o lobo-guará, o tatu-bola, entre outras espécies. Para concluir os tipos de vegetação brasileira, falemos agora dos campos, que é um tipo de vegetação que ocupa áreas descontinuadas no Brasil, predominantemente de maneira especial no estado do Rio Grande do Sul. A vegetação dos campos é formada, em sua maioria, por herbáceas e pequenos arbustos. Agora, vocês sabem que o Brasil tem muitos tipos de vegetações diferentes. Bons estudos e até a próxima!